Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha, Minas Gerais A minha verdade é amor Cinema em casa, filme de terror Dormir de conchinha na cama Ela dizendo que me ama A outra metade é tudo ao contrário No fim de semana sou desmantelado Saio na balada, beijando de boca em boca Totalmente vida louca Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas por nada Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas por nada Pode balançar, pode balançar Forte abraço, a minha galera Da Pela São José Capaz do Minas Gerais A primeira metade é amor Cinema em casa, filme de terror Dormir de conchinha na cama Dormir de conchinha na cama Ela dizendo que me ama A outra metade é tudo ao contrário A outra metade é tudo ao contrário Fim de semana sou desmantelado Saio na balada, beijando de boca em boca Totalmente vida louca Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas por nada Meu coração tá dividido 50% pra ela 50% pra farra Eu não trago as duas por nada Sucesso apaixonado Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Quebra, quebra, quebra O Moral de Capelinha Minas Gerais O Moral de Capelinha Minas Gerais Mais um apanjona Forte abraço O meu parceiro Romário Calado e o coração de Jesus Minas Gerais Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Eu não me deixo sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você, meu benzinho, meu anjo, quero vir Cuidado de mim Pedado de mim Vem, meu amor, não me deixo sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você, meu benzinho, meu anjo, quero vir Cuidado de mim Cuidado de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Fala um flashback na cabeça Um momento difícil de esquecer Será que um dia você vai voltar Me dá só um minuto perto de você Aí você vai ver quanto eu te quero E sou louco por você Vem, meu amor, não me deixo sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você, meu benzinho, meu anjo, quero vir Cuidado de mim Cuidado de mim Cuidado de mim Vem, meu amor, não me deixo sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você, meu benzinho, meu anjo, quero vir Cuidado de mim Cuidado de mim Sempre quando eu vou me deitar Eu me lembro muito de você Cuidado de mim Fala um flashback na cabeça Momentos difíceis Claudinho de Furações O moral de Capelinha Minas Gerais Aí você vai ver quanto eu te quero E sou louco por você Vem, meu amor, não me deixo sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você, meu benzinho, meu anjo, quero vir Cuidado de mim Cuidado de mim Vem, meu amor, não me deixo sozinho Te quero pra mim Te quero pra mim Você, meu benzinho, meu anjo, quero vir Cuidado de mim Cuidado de mim Cuidado de mim Peça pra falar de amor Vem, meu amor, não me deixo sozinho É só pra falar de amor Claudinho de Furações O moral de Capelinha Minas Gerais Uou, que amor! Lembrar daquele dia que a gente se conheceu Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou E mais na hora H, meu coração disparou E mais na hora H, meu amor da job Você, meu amor, não me deixo sozinho E mais na hora H, meu amor, não me deixo sozinho Mas você me deixou Apaixonado, apaixonado Parece magia, por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado, apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver E pra cá, dessa é comigo Chega pra cá, D.J. Diago Zonata Deixa comigo, Sérgio Silva Se é pra falar de amor, a gente tenta, né? Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Só um bate-papo entre nós aconteceu Fiquei observando quando você me olhou Mas na hora H o coração disparou Ei, ei, ei Pareceu combinado a gente se encontrar Ei, ei, ei Mas tudo foi por acaso Vamos acreditar Ei, ei, ei Como um barco perfeito Pra minha história de amor Ei, ei, ei Não rolou nenhum beijo Mas você me deixou Apaixonado Apaixonado Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado Apaixonado Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Apaixonado 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 Parece magia Por mais que eu não queira Só penso em você Apaixonado 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 Eu conto os dias, as horas e os segundos Pra poder te ver Obrigado Obrigado TJ Isso é Tiago Dona Até menino Obrigado pela participação Meu irmão Valeu Sérgio Silva Tamo junto Sucesso companheiro Valeu Valeu Gravando mais uma Apanronada Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais O Moral de Capelinha Minas Gerais Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer E você estava linda Não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você E em você eu senti uma grande paz Marcela Feliz Ela é toda sua Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Sérgio Silva O Santadinho do Fó E você estava linda E não parei de te olhar E foi recíproco Eu percebia Queria tocar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente conversar Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto com você É como se estivéssemos sentados na lua E anjos dizendo pra mim Marcela Feliz Ela é toda sua E que cada minuto com você Chegando mais um apaixonado Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais É uma piada que lançou só pra você Não quero nem saber Se olha minhas coisas Rebila minhas roupas Não precisa ser assim Eu tô com dó de mim E desde a primeira vez que te vi Sem querer te encontrei E aí Eu vi que era pra acontecer Sei que era pra acontecer E você tá grudada em mim Meu coração tá batendo aí Seu coração tá batendo aqui Não tem como fugir Você sabe que eu sou você E nosso amor é para a vida inteira Quero só você E o que eu prometi Não precisa voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Porque eu quero te amar Viver na primeira vez que te vi Sem querer te encontrei E aí Eu vi que era pra acontecer Sei que era pra acontecer E você tá grudada em mim Meu coração tá batendo aí Seu coração tá batendo aqui Não tem como fugir Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Quero só você E o que eu prometi Não precisa voltar Eu vou te amar Eu vou te amar Porque eu quero te amar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Fora! Sucesso pra galera curtir e balançar Forte abraço a minha galera de Mundo Alvânia Fora! 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 Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não soube se eu também vou entrar no meio Tirá-la uma gatinha Chamá-la pra dançar Chegando a balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não soube se eu também vou entrar no meio Tirá-la uma gatinha Chamá-la pra dançar Chama o garçom Pra trazer o mer Hoje a noite é nossa Beba quem quiser Chama o garçom Pra trazer cachaça Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque e reddipum Pequilá e vodicam Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o uísque e reddipum Pequilá e vodicam Crise! Crise! Aqui não! Sérgio Silva Um sentadinho Danfo Chegando na balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não soube se eu também vou entrar no meio Tirá-la uma gatinha Chamá-la pra dançar Chegando na balada Todo mundo se pegando Todo mundo se agarrando Vamos ver o que vai dar Eu que não soube se eu também vou entrar no meio Tirá-la uma gatinha Chamá-la pra dançar Chama o garçom Pra trazer o mer Hoje a noite é nossa Beba quem quiser Chama o garçom Pra trazer cachaça Hoje promete Hoje vai ser massa Aqui a crise não chegou Quem quiser pode chegar Beba o whisky, red, boom Tequila e vodka Claudinho de Fugações O moral de Capelinha Minas Gerais Beba o whisky, red, boom Tequila e vodka Bola gravar mais um apaixonada Claudinho de Fugações O moral de Capelinha Minas Gerais Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar sua ruma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar sua ruma Põe agora outra roupa Tira o esmalte da unha Fica em outra posição Pois eu quero tirar mais uma Põe agora outra roupa Põe agora outra roupa Põe agora outra roupa Tira o esmalte da unha Fica em outra posição Pois eu quero tirar mais uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar sua ruma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar sua ruma E quem quiser tirar foto comigo Pode chegar pra cá Sérgio Silva O esmalte da unha Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar sua ruma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar sua ruma Da primeira eu não tirei Do jeito que você gosta Agora eu vou tirando É pegando você de costas Da primeira eu não tirei Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais É pegando você de costas Deixa eu tirar mais um Deixa eu tirar só mais um Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais um Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Bora! Essa é a sua filha, vai ao vivo! Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Essa é a minha profissão Eu sofro, mas não me importo Eu sofro, mas não me importo Em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Essa é a minha profissão Eu sofro, mas não me importo Em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Quebra, quebra, quebra Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Deixa eu tirar mais uma Deixa eu tirar só mais uma Eu andei distância longe Para chegar aqui e tirar só uma Essa é a minha profissão Eu sofro, mas não me importo Em tirar o seu retrato Pois você é boa de foto Essa é a minha profissão Eu sofro, mas não me importo Eu sofro, mas não me importo Para Quebra, quebra, quebra Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Todo mundo já sabe de nós Não é novidade pra mais ninguém A nossa história não vai bem Chega que eu aceite esse povo falar Não aguente se tem que mudar A gente se acerta ou se para de vez Só precisamos ficar bem Nossos erros e acertos Qualidades e defeitos Se resume em amor É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer Nossos brigas acabam em beijo Mas não separe eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer O que falo incomoda Mas não separe eu e você Eu e você Chega gente briga demais Todo mundo já sabe de nós Não é novidade pra mais ninguém Não é novidade pra mais ninguém A nossa história não vai bem Chega cansei desse povo falar Não aguente se tem que mudar A gente se acerta ou se para de vez Só precisamos ficar bem Só precisamos ficar bem E nossos erros e acertos Qualidades e defeitos Se resume em amor Se resume em amor Claudinho Divulgações É nosso jeito de gostar Nossos brigas acabam em beijo Mas não separe eu e você É nosso jeito de gostar É nosso jeito de querer O que falo incomoda Mas não separe eu e você Eu e você Quebra, quebra, quebra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Ela mentiu para você Como também mentiu pra mim O que ela fez para você É mesmo o que ela fez pra mim Ela contou mais uma vez E você é o número três É um cara roubador Fique com ela pra você E eu não quero mais nem saber E viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu E você vai ficar maguardo Tá bem feliz quanto eu E você vai ficar maguardo Tá bem feliz quanto eu A como é que eu A como é que eu Onde vai ser Onde vai ser Mas eu E você vai ficar maguardo Onde vai ser Onde vai ser Onde vai ser Onde vai ser Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Claudinho também mentiu pra mim O que ela fez para você É o mesmo que ela fez pra mim Ela faltou mais uma vez E você é o número três É um cara roubado Fique com ela pra você E eu não quero mais nem saber Me viver enganado Ela não gosta de você Porque não gosta de ninguém Ela já enganou dois Vai enganar você também E se o outro aparecer Ela dá tudo o que te deu E você vai ficar magoado Tava infeliz quanto eu E você vai ficar magoado Tava infeliz quanto eu E você vai ficar magoado Tava infeliz quanto eu Ah, música boa Vou chamar sopra meu parceiro Vem ganhar na mão Cinto CD E você vai ficar magoado Claudinho Divulgações, o moral de Capelinha Minas Gerais 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 Porque eu tenho Fusca velha, eu rebaixado, ano 86 Vai lá me chamar para o shopping, eu não tô afim Eu tô doidinho, balota de carro, testar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou no shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Claudinho de Furações, o moral de Cabelinha, Minas Gerais Eu não vou no shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É peça de solteira, você vai Alô gatinha, que tá solteira, vem tomar uma Fala besteira, vem tomar uma Alô gatinha, que tá solteira, vem tomar uma Fala besteira, vem tomar uma Fala besteira, vem tomar uma Pode balançar, pode balançar Por isso eu não vou, eu não vou, não vou curar Claudinho de Furações, o moral de Cabelinha, Minas Gerais E a galera no forró Sérgio Silva, o sertadinho do forró Quebra, quebra, quebra Olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Mas você nem notou Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Por favor esquece Pois vou dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou curar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou curar Olha o quanto eu chorei por você E você nem pra perceber E você nem pra perceber O quanto eu te amei Você brincou Com os meus sentimentos Te dei amor todo momento Claudinho de Furações O moral de Cabelinha, Minas Gerais Eu só liguei pra dizer Que entre nós acabou Quero falar também Que o nosso amor já morreu Aqueles beijos que eu te dei Por favor esquece Por favor esquece Por favor dar meu carinho Para alguém que merece Por isso eu não vou Eu não vou Não vou curar Por isso eu não vou Eu não vou Não vou curar Quebra, 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 quebra Uhul 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 Bora gravar mais Com apaixonada Claudinho de Furações O moral de Cabelinha, Minas Gerais Nossa foto no meu celular Nossa foto no meu celular Dá uma agarradinha O morena Basta ter um toque na tela Eu volto a lembrar Porque devo te esquecer Oh que pena De papel de parede A nossa foto no meu celular Dá uma agarradinha Dá uma agarradinha O morena Basta ter um toque na tela Eu volto a lembrar Porque devo te esquecer Oh que pena E quando chega a noite Arrepio e o sono some Caçado desse quarto Em flore Grito o seu nome Paixão que já entrou Pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvou o meu brilho Princesa Preciso te tocar com as mãos Paixão que já entrou Pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvou o meu brilho Princesa Preciso te tocar com as mãos Uh! Um forte abraço Meu parceiro Xaibe Ramos Tamo junto meu irmão Uh! Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Tá uma agarradinha O morena Basta ter um toque na tela Eu volto a lembrar Porque devo te esquecer Oh que pena Que quando chega a noite aí Que o sono Que o sono sumiu Caçado desse quarto Em flore Grito o seu nome Passou que já entrou Passou que já entrou Pelos olhos E nunca mais tá no coração Devolvou o meu brilho Princesa Preciso te tocar com as mãos Música Música Pode chegar, pode chegar Bora Bora gravar mais um Se proceder, o moral de Porto Ferreira Claudinho Divulgações, o moral de Capelinha Minas Gerais E me desprezou, arrependida, quer voltar Te deu uma chance, mas você não deu valor E me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai lidar Esse meu amor em tudo que rolou Nossa história foi o lance, nossa história acabou Pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai lidar Esse meu amor em tudo que rolou Nossa história foi o lance, nossa história acabou Acabou, a nossa história acabou E foi você que me deu asus pra voar E foi você que me deu asus pra voar E me desprezou, arrependida, quer voltar Mas ela te deu uma chance, mas você não deu valor E me deixe em paz, vai procurar um novo amor Agora pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai lidar Pense meu amor em tudo que rolou E me desprezou, o lance, nossa história acabou E me desprezou, o lance, nossa história acabou Pede pra voltar, você vai me implorar O amor que eu te dei, outro alguém não vai lidar Pense meu amor em tudo que rolou Nossa história foi o lance, nossa história acabou Claudinho Divulações O Moral de Capelinha Minas Gerais O Moral de Capelinha Minas Gerais Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Alô garçom, desço mais com a bíblia Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, da terceira, já tá louca Daqui eu vou contar tirando a roupa Alô garçom, desço mais com a bíblia Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, da terceira, já tá louca Daqui eu vou contar tirando a roupa Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola Bora! Eu te pago mais com a bíblia Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Desço três com a bíblia Bora! Regio Silva O sapadinho do forra Sucesso pra galera curtir balançar Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha essa batida aí É o safadinho chegando aí Olha essa menina aí Olha o paredão ligado aí Olha esse povão aí É o Sérgio Silva Bora! Alô garçom, desço mais com a bíblia Eu vou beber com essa menina o que sempre quis E quando bebe uma, duas, da terceira, já tá louca Daqui a pouco tá tirando a roupa Alô garçom, desço mais com a bíblia Eu vou beber com essa menina o que sempre quis Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Eu te pago mais com a bíblia Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Faz a gente feliz Rebola gatinho, rebola, gatinho, rebola Desço três com a bíblia Forte abraço O meu brother Camilo Pajão E a galera no forró Chora pelo bisque derramar Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Claudinho Divulgações O Moral de Capelinha Minas Gerais E quando você tá chorando E a lei tá se divertindo Gostando, fato, quase amiga Tá se destruindo Calma, ele não merece Um por cento do seu amor Quem perdeu foi ele Que não te deu valor Chora pelo bisque derramado Pela cerveja que esquentou Mas nunca chore por alguém Que nunca te deu valor Chora pelo tempo perdido Pelas amizades que esqueceu Mas nunca chore por alguém Que nunca te mereceu E quando você tá chorando E quando você tá chorando Ele tá se divertindo E quando você tá chorando Gostando, fato, quase amiga E quando você tá chorando E quando você tá chorando E quando você tá chorando Que nunca te deu valor Que nunca te deu valor Chora pelo tempo perdido E quando você tá chorando E quando você tá chorando Pode chegar Pode chegar Pode chegar